Salve rapaziadinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra você que ainda não me conhece, eu sou o Vinícius e eu tô trazendo pra vocês hoje mais um vídeo do nosso queridíssimo Need for Speed na sua versão Redux. Rapaziada, eu não lembro se eu já mostrei ou não pra vocês os carros que tem aqui nesse game. Então bora ir lá na concessionária pra eu mostrar pra vocês todos os carros que tem aqui. E ao todo são 113 carros, se eu não me engano. Então já vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês os carros que tem aqui nesse game. Opa, olha lá eu indo pro lado contrário. Vamos cortar por aqui, ó. Ruim de roda, né? Mano, a gente tá no nível 1, ó. Já vai chamar a polícia. Vai, vamos. Ó a viatura ali atrás, ó. Falei, ainda bem que eu não virei. Vai, vamos na maciota. Quem sabe depois que a gente sair do concessionário a gente não dá um gás na polícia. Vamos ver. Aí, rapaziada, a gente começa com a Rockport PD3, né? Que é a polícia do nível 3. Depois a gente vai procurar a linha GTS, que a gente já fez um vídeo dele aqui no canal. E o vídeo dele tá aqui em cima aqui no card aparecendo pra você agora. Você pode assistir esse vídeo aqui depois. Ou pode clicar nesse próximo card aqui e assistir a playlist que eu deixei separada pra vocês. Mas demorou? Rockport PD1, que a gente também gravou vídeo com ela já. E ela é uma porcaria. Não anda nada. O Cobalt SS, que é o carro original do game. Da hora. A Rockport PD5, né? O Corvetão. Golf GTI. E S300. A Fiat 131 Abarth Rally, mano. É um carrinho bem da hora, rapaziada. Eu curto. A Fiat 20 Válvulas Turbo, que a gente também já fez vídeo dela aqui no canal. E o vídeo dela tá aqui em cima no card aparecendo pra você também assistir depois. O Focus SVT, que era o que a gente usava quando a gente jogava com o Mostel Anted na live. Né? A gente tava jogando com esse carro aqui. O Fiat Punto, original do game, que vocês já conhecem. A 190E. Né? Essa meca antigona que o pessoal aqui no Brasil tunava ela como se fosse... Tunava ela, não. Tunava o Monza, né? Fazia um kit de preparação pra ficar igual a 190E. A Rockport PD5U. Né? Que é o Corvette Undercover. A PD2, que a gente também já jogou com ela. E o vídeo também tá aparecendo no card. PD4 também tem vídeo dela. Então, rapaziada, eu vou deixar um card único agora pra aparecer pra vocês todos os carros ali. Beleza? Eu vou deixar a lista inteira de carro que a gente já gravou. Né? Todos os test-ride eu vou deixar pra vocês ali. O Mustangão, que é o que a gente tá andando. Rockport PD3U. Né? Ou seja, é o Pontique GTO. Só que Undercover PD1U, que também é muito ruim. A PD5X, que é um carro que a gente tem lá na nossa garagem. O Impala SS. Brabo também, rapaziada. Da hora. O Camaro SS. Também muito da hora. Tem vídeo dele e tá no card. O 200SX, que é o Nissan Silvia, né? Esse aí, se eu não me engano, eu acho que é o S13. É o S13 ou o S14, eu não lembro. O MR2 GT, que a gente ainda não jogou com ele. Tô querendo jogar, só não tive tempo de gravar esse carro ainda. Toyota Celica. Daorinha também, ele veio do Need for Speed Underground 2. O Civic Type R. Alfa Breira. Eclipse GSX. Audi TT4. O 240SX, que é o que a gente joga lá no Need for Speed Underground 2. O Mazda Speed 3. A BM335i, que é ruim demais. O GT86, não joguei com ele ainda, não sei falar pra vocês. Esse SRT4 ACR, não sei, não joguei com ele ainda. Esse Integra, até que é legalzinho. Mas é muito fracola. Ah, o Dona Braba de sempre. Esse aqui é da hora. Silvia Spec R. Esse aqui é o S15, se eu não me engano, né? É a Monalisa. Essa daqui é da hora. Savannah RX7, que é fracola também, rapaziada. O Golf R32. Não joguei com ele ainda. Mas, eu acho que o desempenho vai ser igualzinho do outro Golf. A BM M3 Antigona, que também, não sei, de curva ela é boa. Vamos ver, né? Como é que ela fica depois de tudo nada. Porque a top speed dela é fraca e a aceleração tá abaixo da média. O Mitsubishi Eclipse. Audi A4, normal. O Suprinha, normal. O Clio V6. Esse Cliozinho eu acho uma belezinha, cara. Nem vou falar pra vocês que eu gosto de carro francês, né? Porque eu tinha uma Megane, então... Né? O Supra GR, que é muito lento, rapaziada. Muito lento e muito ruim também. O RX8. O CTS. Mustang GT. A Jeep Grand Cherokee. Mano, eu joguei com ela uma vez só. O bagulho é brabo. Essa aqui é braba. Mas também, tipo assim, só é brabo na tunagem. Na tunagem, porque de resto, ó. Olha lá. A aceleração dela é 1, cara. É tipo, é menos 1 ali, ó. O Dodge Challenger. Antigão, mano. Da hora. O 350Z também, bacaninha. O Charger SRT8. Legalzinho também. A aceleração dele é brabo, mas... Bem mais ou menos. Alpha 4C. Da horinha também. O estilo dela é muito bonito. SL500. Original do game. A M3. Essa aqui é a M3 na versão normal, rapaziada. Dá um bisu. Ela é M3zinho, ó. Normal, ó. Normal, normal. Carro de família. Não sei como é que ela é. Não sei se... Ela tem um comportamento bom. Mas eu sei que as outras M3 tem. Mano, o R32, que não podia faltar, né. Apesar de eu não ser fã desse modelo de Skyline. Tá aí. O Evolution 8, que é um carro que, nossa... Sonho de consumo. Teria facilmente um desse, se eu tivesse a oportunidade de ter. A RAM SRT10. Da hora também. O Lexus ISF. Bacaninha também. A gente já jogou com ele uma vez e o carro é bom. A Vauxhall Malu. Cara, esse carro é um carro australiano. É da hora também. A Ferrari. Ferrari 360 Spider. Uma porcaria. A M2. É mais ou menos. Tem vídeo dela aqui no canal também. Se vocês derem uma olhada aqui na lista que eu deixei. Vocês vão ver o carro aqui. A Porsche Cayman. Boazinha. É legal. A gente tem uma dessa aí aqui no game. O Pontique GTO, que é um carro que eu... Não gosto. O Jaguar XK, mano. Eu acho muito da hora. Não peguei ainda pra jogar. Mas vamos pegar ele pra jogar, rapaziada. Já, já. O Monaro VXR, que nada mais é do que o Pontique GTO. Só que vendido pela Vauxhall lá na Austrália. O Skyline GTR R33. A gente tinha um desse. É um carro que eu curto demais. Sonho de consumo também. Se tivesse a oportunidade, em vez de pegar um R34, eu pegaria um R33. E deixaria igual do Velozes e Furiosos, Desafio em Tóquio. Audi RS5, braba. Braba, 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 braba. Até enrola a boca aqui na hora de falar. O Shelby GT500, cara. Não joguei com ele ainda, mas os meus amigos que jogaram falaram que ele é muito bom. Mazda RX-7. Lento e fracola. O Sky R34. Brabo também. Mano, esse carro aqui, sonho de consumo também. Teria facilmente. Nossa, teria com força um desse aí. Curto demais aí. CLK500. Ferrari Super América. Não jogamos com ela ainda. Não sei qual que é o desempenho dela. A M3 GTR. Essa aqui é braba, rapaziada. Já vem até com a preparaçãozinha ali dentro dela ali, ó. O Shelby GT500. Esse aqui... Ele é... Assim... Bom. O desempenho dele é legal. Ele chega quase no máximo também, tunando. Lotus Evora. Não é tão bom, rapaziada. É bem fracola. SL65 AMG. Dá pro gasto. Lotus Elise. É... Mais ou menos também. Esse Nissan GTR é o brabo. Também tem vídeo dele aqui no canal. 911 Carreira S. É... Mais ou menos. 512 Testarossa. Cara, eu achei muito ruim. Achei uma porcaria. O Aston Martin DB9. 911 Turbo S. Não gostei. Vai pro SRT10 que já tem aqui no game mesmo. Que vocês já conhecem. Lamborghini Galardo. E agora começa a sessão de carro brabo, mano. Esse Noble Meo tem aqui, né, no canal. E, mano, o carro é brabo. Esse aqui é um dos mais apelões que tem no game. C8 Aileron. É um dos mais apelões que tem no game. Também ele é apelão. Apelão. Realmente é apelão. Corvette C6. Dá pro gasto. Diablo SV. Também é mais ou menos. Ela é fraca de top speed, rapaziada. Ela não desenvolve, tá ligado? A Porsche GT3. Essa aqui, mais ou menos, também. A Murtyelago. Boa, mas não é lá essas coisas, também. Super Chargers R1 Corvette. Brabo, rapaziada. Brabo. Com a tunagem certa, ele fica nervoso. 911 GT2. Fracola também. Não é lá essas coisas. Ford GT. Bom. Dá pro gasto. Lamborghini Huracan Performante. Boa, rapaziada. Boa e braba. Lexus LFA. Brabo também, mas... Deixa a desejar um pouquinho. A GT2 RS. Mano, joguei com ela. Parece um tijolo. Aventador SVJ. Braba também. Koenigsegg CCX. Bom. SLR McLaren. Já tem aqui no jogo. Vocês provavelmente conhecem. F8 Tributo, rapaziada. Esse carro eu acho lindo. Acho muito da hora. Mas... Não é lá essas coisas também pro game, rapaziada. Ela peca um pouquinho. Próximo carro aqui é o Ford GT, mano. Esse aqui, ele é brabo. É um dos mais apelões também que eu já joguei. Corvette C6R. Não... Ele é bom, tipo. Ele é meio... A única coisa que tem pra alterar nele é nitro. Porque de resto ele já é tudo preparado. Então ele perde pra alguns outros carros. O Roof CTTR. Que nada mais é do que uma Porsche modificada. É bom e não é também, rapaziada. Ele é bem mais ou menos. Carreira GT. Bom, da hora. Curto pra caramba, mas... Tem melhores. McLaren Senna. Excelente. Apelona. Sem vergonha. Brincadeira. Essa aqui é braba, rapaziada. Essa aqui é braba. Não tem um top speed da hora igual os outros carros. Mas... Ela é apelona. Depois que você tuna ela... Mano, braba. Esse aqui, cara... Eu me apaixonei por esse carro. É um dos mais apelões que eu já joguei. Se não for... É... Fica entre ele, o Nubomeo e o C8 Aileron. Os três são mega, mega, mega apelões. Ruaira BC. Até que é um carro honesto, né? Pelo... Pelo naipe, né? Pelo porte dele. Anda bem. Legal. Ferrari FX. Rapaziada. Ó. Menos três pra ela. M3 GTR. Essa daqui já vem até preparada com as Rollcage e tudo mais. Essa aqui é a de pista. Braba. Bugatti Divo. Bom, rapaziada. Bom também. Ele... Junto com os outros três, ele é um mega apelão. Bugatti Sheeran também. É outro mega apelão. Essa Lambo, a sexto elemento, é braba, rapaziada. Braba, braba, braba. E é isso, mano. Esses são os 113 carros aqui do game. No Redux 3.0 tem mais carros. Então eu vou instalar aqui o 3.0 e vou trazer pra vocês. Depois atualizando, né? Mostrando quais os carros que foram trocados, né? E o que mais que foi adicionado. Eu tô aqui, eu tava olhando. Eu tava pensando em comprar um carro, rapaziada. Mas eu não sei qual carro que eu vou comprar ainda. Eu tô dando uma olhadinha, assim, pensando... Gasto bastante grana ou gasto pouca grana? Deixa aí nos comentários o carro que você achou mais da hora. E fala aí qual que vocês acham que eu deveria comprar pra jogar aqui o game. Eu... Tem hora que eu dou uma olhadinha ali na... Na RS5. Outras horas eu dou uma olhada no GTR. Agora há pouco mesmo, enquanto eu tava gravando esse vídeo, eu tava pensando em pegar um desses dois apelões aqui. Ou até mesmo esse aqui, ó. O Corvette Supercharger. Não sei ainda, rapaziada. Mas... É aquele negócio. Deixei aqui no card pra vocês os vídeos. Demorou? Um beijão no coração de vocês. Lembra de deixar o like, tá? Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. E eu fui. E aí E aí Transcrição e Legendas por Query